E aí galerinha, vamos continuando aqui nossa série de Doom 64 A gente deve estar perto do final do jogo, talvez deve faltar aí duas ou três fases, talvez Não sei, vamos ver, mas deve ser mesmo isso mesmo, duas, talvez três fases pra gente terminar A gente terminou o templo da desgraça, dos desgraçados, sei lá, esse é o Holy Temple E estamos entrando aí no Escape, que deve ser mais uma casca grossa do plano sobrenatural Apertar Start, vamos nessa, enquanto carrega Quem puder aí fortalece o canal, deixa o likezinho, se puder comentar, beleza, mas deixando o like já ajuda pra cacete Vamos dar uma olhada aqui, né, ver aqui o geral, abre, não abre, abre, não abre Vamos dar só uma geral no rolê aqui, pronto, beleza, vimos que não dá pra fazer nada Vamos então nessa chave aqui Tô vendo aqui a gravação tá bem mais clara do que nas gravações anteriores, que o pessoal tinha reclamado Opa Peraí, irmão Ah, essa fase aqui eu tô ligado Tem um macetezinho pra você passar dela rapidão Sai, irmão, tá atirando aqui Procurar tua turma, rapaz Eu preciso ver onde é que tá Nosso amigo Cyberdemon tá aqui Pronto, tem gente ali pra atrair mim? Não tem, pronto Nosso amigo Cyberdemon tá ali, então a gente vem aqui, ó Aí tem esse maluquinho Deixa os outros bichos pra lá, saca? Ó, o macete dessa fase Pronto, matou esse bicho Pronto O que acontece basicamente é que a gente terminou a fase, saca? Porque o objetivo dessa fase é você matar o Cyberdemon E ele tá preso aqui, ó Pronto, ele tá nesse cantinho aqui, ó A gente vai dar uma andadinha aqui, ó Pra procurar um cantinho certo Pra encher o saco dele, ó Ó Fica só nessa aqui, ó Vai É, o tiro de bazuca dele Não tá pegando Em mim porque eu tô atrás dessas barras, certo? E o esquema aqui é o seguinte, ó Quando ele atira ali Tá pegando nele também, tá entendendo? Ó, eu fico dando uns tirinhos aqui com a metralhadora Pra provocar o bicho, ó Você fica nessa, ó Ó, vai lá, irmão Atira aí Na parede Isso, ó Isso, irmão Toma Ó, ó É Assim mesmo Ah, atire mais Você fica só nessa, ó Se você quiser, você pode explorar a fase Pra conseguir os itens e tal Mas eu vou mostrar o macete, tá ligado? Ó, pra gente Ó, se tá ficando aquele pontinho vermelho ali É porque você tá dando dano nele, tá ligado? Ó, aqui tá 100% de aproveitamento Por que eu não tô abrindo a metralhadora Com disparo direto? Porque é uma grande falha Porque se você fizer os disparos contínuos dela Ela vai tender a Digamos assim O É porque eu esqueci o nome, cara Aquele O supapo da arma pra trás Vai tender a fazer você errar alguns tiros Então você dando dois tiros e para Dois tiros e para, sabe? Um toquezinho no controle É, aumenta a sua taxa de acerto Muito com a metralhadora, saca? Vai, irmão Já chega, bora Morre aí Você matou esse bicho aqui Acabou a fase Não tem mais o que você fazer Vai, aparece aí, bonito É chato, né? Quando não tá em campo aberto Atirando no cara à vontade, né? Eu acho um erro Dessa fase Eles terem colocado Essas barrinhas aqui Sabe? Era pra ter sido uma parede Completa Porque impediu que o jogador Fizesse isso que eu tô fazendo Tá vendo? Ele tá putasso, velho Porque eu tô atirando aqui No cantinho Aí ele começa a atirar em mim Aí a explosão da bazuca dele Tá pegando nele também E a bazuca dele é muito forte Eu acredito que Eu nunca testei Mas talvez se você deixar o seu personagem aqui Pra ele te ver E deixar ele atirando E você pode fazer alguma outra coisa Em algum momento ele vai morrer sozinho Ó, estamos com menos de 100 balas Vamos botar aqui Essa criança Vai Aparece Ó Passamos Ó Terminou a fase É bizarro, né, cara? Essa fase Ela é muito curtinha Se você souber a macete Então vamos aqui pra O Absolution, né? Que é Teoricamente A última fase, né? Esse foi um vídeo rapidinho Eu acho Cara, eu vou lançar Os dois vídeos no mesmo dia Que esse vídeo Cinco minutos de vídeo, cara E eu quero manter a ideia De um vídeo por Um vídeo por fase, tá ligado? Então vamos encerrar aqui Descobriu aí um macete bom Pra passar daquela fase E Até o próximo vídeo Que deve sair no mesmo dia Que esse aqui Valeu Falou Deixa o like, comentário Aproveita aí E ajuda o canal Valeu Tchau Obrigado.